Atenção, em 5 segundos, entra no ar, o programa que briga por você. Quero começar o nosso programa hoje fazendo aqui diversos agradecimentos. Primeiro, a direção da TV Alamanda, que confere a nós, novos apresentadores, essa responsabilidade tão grande de estarmos aqui todos os dias levando informação até você de casa. Então é motivo de muito agradecimento. Vocês veem todos os dias rostos novos aqui, não é verdade? Começou comigo, Eduardo Alcântara, passou para o Giovanni Bani, com Tudo No Ar, depois Gomes Júnior, com outros programas. E se Deus quiser, virão novos talentos, porque a gente sempre gosta de mostrar novidades, de dar oportunidade. E pensando nisso, eu quero agradecer também ao Giovanni Bani, que acabou de terminar aqui o programa Hora Livre. Primeiro, por ter segurado as pontas durante uma semana, segurando as pontas na apresentação do Hora Livre, já que estamos aqui na condução do Você na TV. E aproveitar também... Não vou revelar ainda não, vou segurar um pouco. É bom, segurar. Ele já está microfonado, produção, já está aqui com... Acabou de deixar o estúdio, ainda está microfonado. Vem aí, para quem não sabe ainda, o Tudo No Ar não está mais no ar. Saiu do ar. Deixou de ser exibido nesta segunda-feira, mas virá muito melhor. Giovanni Bani em breve vai apresentar um novo programa na grade do SBT, aos finais de semana, com mais tempo. Isso. Porque por mais que a gente quisesse dar mais tempo para ele apresentar o Tudo No Ar, a grade nacional só permitia 10 minutos. E 10 minutos, praticamente, essa conversa nossa aqui já deu 10 minutos. Então, as fãs e aos fãs do Giovanni Bani, esperem com ansiedade que logo, logo, ele estará aí aos finais de semana com a programação bacana para vocês. A gente não pode revelar agora, senão... É melhor segurar, né? Se não perde a expectativa, na verdade. Então, Baniho, obrigado. Obrigado, Dudu. Os partidores é Baniho, tá? Aqui é tudo. Não falei que é uma família? É Baniho, Dudu, Gomes e Juninho. Juninho, que na verdade tem nada de pequeno que está dentro da câmera. Nini, ao invés de Baniho, Diógenes, é Dióginho, né? Ou Diógenes. Diógenes. E por aí vai. Pessoal, obrigado a você de casa por sempre. Sempre acompanhar aqui a nossa programação. Sexta-feira hoje, para quem nos assiste ao vivo e também para quem está nos acompanhando na reprise, nós já estamos na segunda-feira. Então, a todos vocês, independente do horário e do dia em que estiver nos acompanhando, até porque o nosso programa está sendo postado todos os dias no YouTube. Quem quiser acessar lá depois, é só digitar Edivaldo Gomes. Entrou no canal do Edivaldo Gomes, vai ter lá todos os programas, tá bom? Vamos juntos saber as informações que nós preparamos com tanto carinho para você de casa. Polícia civil dos estados de Rondônia e Mato Grosso desencadearam Operação Pé de Cabra. Fugitivo é recapturado um mês depois de romper a tornozeleira. Bandidos impressionam a polícia com técnicas novas para impor o crime. De Paraná, não terá o dia D de vacinação contra o vírus da gripe H1N1. Alunos e donos de autoescolas reclamam que novo sistema do DETRAN não está funcionando corretamente. Técnicos começam trabalhos para a construção de nova ponte sobre o rio Urupá. Eletrobras prorroga inscrições para o concurso público. E ainda a SESC lança teste seletivo para jovens que queiram cursar o ensino médio na instituição. E você pode participar com a gente. Os contatos vão aparecer na sua tela, 9215-1509, para entrar em contato conosco via ligação. Esse que aparece aí nesse momento. Já para torpedir o WhatsApp, 9291-7525. 9291-7525. Para a gente começar com tudo o programa hoje, vamos falar de um belíssimo trabalho desencadeado pela Polícia Civil de Jiparaná e dos estados do Mato Grosso, onde conseguiram desmantelar uma quadrilha especializada em furtos a vários estabelecimentos comerciais, inclusive aqui na nossa região. 40 mandados de busca e apreensão domiciliar e sequestros de veículos foram cumpridos nesta quinta-feira durante a operação Pé de Cabra, deflagrada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, o DERF, de Cuiabá e a primeira Delegacia de Polícia Civil, aqui de Jiparaná. As ordens judiciais foram cumpridas em Cuiabá e Várzea Grande por policiais civis de Mato Grosso e também de Rondônia. O delegado de Jiparaná, Luiz Carlos Ora, informou que a ação visa combater a receptação de aparelhos celulares subtraídos na região central do estado de Rondônia e no estado do Mato Grosso. A operação já apreendeu dois BMWs, um Fiat Sena, um Agile e um Honda Civic, além de vários celulares, tablets, computadores, monitores, joias, além de outros produtos. Entre os outros que foram alvos de busca e apreensão estão quatro empresas, residências e bancas de um shopping popular lá de Cuiabá. Várias pessoas também foram conduzidas até a delegacia daquela cidade. O nome da operação deu-se pela forma que a quadrilha arrombava os seus alvos, ou seja, ele usava o pé de cabra. Então, aí os policiais decidiram colocar, batizar essa operação com o mesmo nome. Parabenizar, inclusive, todos os sábados eu ando com mais calma na Avenida Brasil, converso com alguns comerciantes. Inclusive, no último sábado eu quero mandar um abraço aqui pra Tina. Tem uma barraquinha que vende lanche ali na esquina da T4. Ela falou, Eduardo, nós estamos amedrontados, porque o que tem de empresas aqui na Avenida Brasil que estão tendo furtadas durante a noite não é brincadeira. Ontem mesmo, ela falou isso no sábado passado, então na sexta-feira, entraram numa loja ali e levaram tudo, praticamente tudo. E aí, o que a gente pode fazer? Ficar de mãos atadas? Mas graças a Deus que a Polícia Civil tem um serviço de inteligência que funciona, está trabalhando aí, apesar da precariedade que o Estado dispõe de recursos e equipamentos para os agentes. Mas mesmo assim, fazem um trabalho belíssimo, que é digno aqui da gente elogiar. Vamos à próxima matéria. Graças a Deus a nossa cidade está tranquila no que se refere, igual a Dilma diz, no que se refere à violência, às matérias policiais. De ontem para hoje, apenas uma reportagem de não muita relevância, mas ainda assim você vai acompanhar. O fugitivo foi recapturado após um mês depois de ter rompido a tornozeleira. Vamos às informações com Adélcio Português. Em patrulhamento de rotina pelas ruas da cidade de Paraná, no segundo distrito, uma guarnição da Polícia Militar conseguiu localizar um elemento que estava foragido da justiça há pelo menos três meses. Trata de um elemento que tem já várias passagens pela justiça. A nossa equipe da TV Alamanda vai tentar conversar com esse elemento a partir desse exato momento. O Elton, você sabia que contra você havia esse mandato de prisão, cara? O elemento foi identificado como sendo o Elton Rocha Oliveira e contra ele havia o mandato de prisão pelo artigo 180. Segundo as informações, já pagou o tráfico de droga e também o artigo 157 e 155, assalto e furto. Na data de hoje, ele estava caminhando na T20 quando a guarnição acabou localizando o mesmo e trazendo aqui para a delegacia. Confeccionaram o boletim de ocorrência, o Elton passou pelo médico legista e foi encaminhado para o presídio Agenor Martim de Carvalho, onde vai continuar pagando a sua pena. Mas dessa vez, em regime fechado. As imagens são de Júnior de Matos, Adelson Português, sempre trazendo as informações para o jornalismo da TV Alamanda. Agora uma coisa que eu não entendo. Será que realmente funciona esse serviço eletrônico de monitoramento? Porque foi dito na matéria que o cara rompeu a tornozeleira há um mês. Conseguiram pegar ele agora. Então eu não sei. Olha, eu vejo assim com uma certa desconfiança. Tem a tecnologia. Mas será que tem material humano para tocar essa tecnologia? Para ficar vigiando o dia todo nos monitores? Porque eu já vi uma reportagem numa TV Nacional. Como é que funciona? Imagine que aqui é uma tela de acompanhamento dos detentos que estão fora da cadeia, acompanhados eletronicamente com a tornozeleira. Eles têm que ficar nessa região, que é a casa deles. Quando eles saem um pouquinho, alguns metros além da região em que eles têm que ficar, o sinal, o alarme aciona. Ou seja, a tecnologia faz a parte dela. Mas será que o Estado dispõe de material humano para acompanhar essa tecnologia? Eu acho que não. Porque um mês depois dele ter rompido, conseguiram pegar agora. Será que minutos depois, quando o sinal pum, 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 começou, não tinha gente para correr atrás desse cidadão? Então, o que a gente pede, inclusive, é uma boa pauta para você, Júnior de Matos, que é o nosso cinegrafista policial, para o português, que é o nosso repórter policial, para o Célio Nery, e nesse setor que faz esse acompanhamento aqui em Giparaná, para saber como é de perto, quantos têm de profissional para fazer esse serviço, como é quando dá o alarme, para tirar dúvidas, inclusive, que são as minhas aqui, apresentador do programa. Imagine você que está em casa. Bom, vamos falar aí de Diman. Essa informação vai principalmente a você, motociclista, tá bom? Não coloque produto de terceira, coloque de primeira, que você encontra na Diman. Tá precisando de peças para sua moto? Vem pra Diman, que é mais barato! Óleo mobil preto, R$ 15,90. Kit transmissão aço, R$ 1.045, só R$ 39,90. Pneu traseiro Titã Rinaldi, R$ 75,90. E mais, quinzena do plástico, distribuidora Diman. Toda linha de plástico para sua moto, com 25% de desconto. Para lamas, tampas laterais, rabetas, tudo com 25% de desconto. Distribuidora Diman, em Gi, Paraná, na Avenida Transcontinental. E outra, na Avenida Brasil, esquina da T13. Corra pra Diman, você também. Forte abraço a toda a equipe Diman, sempre acompanhando o nosso programa. O Daniel Padilha, ele precisa urgentemente trabalhar. Ele tem experiência em mercados. Se algum estiver precisando dos serviços dele, 9338-3699. Por falar em pessoas que precisam trabalhar, nós temos aqui ofertas de emprego hoje, tá? Prestem atenção na programação. Já, já, eu trago aqui as vagas e a empresa que está contratando. Edu, manda um abraço pra dona Elza Maforte, da T14. Ela não perde um programa seu. Ô dona Elza, beijo no seu coração, minha linda. Obrigado pelo carinho. Manda alô pra nós, estamos no São Francisco, Valdir da Voo Transportes. E os meus pimpolhos também ligadinhos aí. Carlos, Henrique, Micael e toda a família. Eu que agradeço o seu carinho, tá bom? Confira agora o VT do Whindersson Nunes. Está chegando aí, dia 7 de maio. Vai fazer um showsaço em Gi, Paraná. Você vai ficar de fora? Não pode, né? O fenômeno do YouTube, Whindersson Nunes. Dia 7 de maio, a partir das 18 horas, no Sport Club Veracruz. Ingressos à venda nas lojas Romanel e Chiquinho Sorvetes. Informações 92858926. Realização MJ Produções. Olha só. Eita, Júnior de Matos. Aí você me ajuda, hein? Aí eu já sei por que ele está fazendo isso. Para quem não sabe, o Júnior de Matos, ele é filho do Chico da Mata. Que é diretor atual do Grupo Band. Ou seja, eu acho que ele é um espião infiltrado aqui. Você está vendo? A gente está ao vivo e ele vai, me quebra, não me filma. Eu acho que é para baixar a nossa audiência e o povo trocar de canal lá para o canal do pai dele. Estou brincando, Júnior. Não, é porque ele estava ali entretido e acabou esquecendo de fazer o seu papel. Ah, tá. Do Whindersson Nunes. Ponto de venda. Olha só. A Chiquinho Sorvetes é onde você compra o ingresso e também na Romanel. Qualquer dúvida, é só ligar 9285-8926. 9285-8926. Não fique de fora desse show que é imperdível, viu? A equipe da TV Alamanda vai estar lá em peso acompanhando porque é muito legal. Gente, para quem não sabe, um brasileiro inventou chuveiro elétrico. Ou seja, nós somos inteligentes. Só que nem sempre nós usamos a inteligência para fazer as coisas certas. Exemplo disso é essa imagem que a equipe da TV Alamanda de Porto Velho mandou para nós, onde bandidos estão impressionando a polícia com técnicas novas para impor o crime. Acompanhe. ...de alerta aí para toda a atriz aqui do Brasil. Uma simples marreda, né? O policiamento aí, o GAO de Guiana, o dono de Beto, que na verdade isso aqui é uma arma de fabricação caseira calibre 12. É uma uniciada, vou mostrar o princípio aqui do funcionamento. Ó, enroscada, municiada, enroscada aqui, né? Ó, ela vai ser enroscada, enroscada. Aqui, ela, depois de enroscada, eu tirei a munição por questão de segurança. Simples. Aciona. Fez o disparo. É, rapaz, é cada coisa que a gente fica até com medo, né? Aonde que eu poderia imaginar que a pessoa pega uma marreta, corta o cabo e transforma num gatilho de uma arma calibre 12? Uma mola, um prego. Uma mola, um prego, pronto, acabou, tá feito. Difícil, hein? Se o brasileiro, não em sua maioria, porque não em sua maioria, porque a maioria do povo brasileiro é formada de pessoas boas. Agora, se certas pessoas como essa usassem a inteligência pra maquinar o bem, nós teríamos o conhecimento científico a nível de Europa. Não é verdade? Mas não. Ó, pra você ter uma noção, gente, muitos dos equipamentos que a gente usa aqui na TV não são produzidos no Brasil. A gente tem que comprar de fora. Vem da Europa, vem dos Estados Unidos, vem do Japão. Transmissores digitais, quase todos dessas TVs aqui de Rondônia e de outras partes do Brasil são comprados fora, porque o Brasil não produz. Prefere focar na exportação de carne, de grão, de café, de soja. Realmente, é importante? É. Mas tem que aumentar o conhecimento científico. A gente, às vezes, exporta uma soja, vai lá pro Japão, que não vende soja. Aí eles produzem um biscoitinho, manda pra cá, a gente compra no valor 5, 6, 7 vezes a mais. Quem é que lucra mais? A gente que montou matéria-prima ou eles que mandaram o produto industrializado? Mas isso aí, os nossos governantes lá em Brasília têm que acordar. Parece que só dormem, só brigam entre eles e a gente aqui na ponta que se ferra. Bom, vamos falar agora de espiritualidade, né? Dar uma acalmada na paz, no ânimo. Estou recebendo a Thaís, da Queluz, hoje acompanhada com a nossa querida... A Dani. A Dani. Pra trazer as novidades que a gente sempre encontra lá na Queluz, não é isso, Thaís? Isso mesmo. Boa tarde a todos, boa tarde, Eduardo. Bem, hoje nós viemos trazer mais novidades pra vocês. Hoje eu tô aqui com esses lindos chaveirinhos que chegaram na loja essa semana, ó. Lindos, hein? Modelinhos diferentes pra você tá presenteando. Pronto, agora sim. Isso. Esse aqui é com a imagem de Jesus, a face de Jesus. Temos esse aí também com a imagem do marcanjo, né? Temos esse aqui também com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Esse aqui também, que é lindo, coloridinho, ó, bem vivo. E tem esse aqui que são... Bem diferente, hein? São bem diferentes, esse aqui são os 10 mandamentos em forminhas de coraçãozinho. Você também encontra lá na loja. Também tem, gente, que chegou essa semana novidades, escapulários, modelinhos diferentes. Ó, se tiver como focar aqui... Aproxima bem, Júnior, pra gente pegar bem o detalhe. Isso. Esse aqui, gente, ele ainda vem com essa cruzinha. É um modelinho diferente. Porque geralmente ele sempre vem assim, ó. Ah, entendi. Vem só a imagenzinha, né? Esse, além da imagem, vem também a cruzinha. Isso, vem com a cruzinha ainda. E tem esse aqui também, Eduardo, ó. Se você puder me ajudar. Nossa, claro. Esse, os dois são pra frente. Geralmente o escapulário é atrás, né? E na frente. E esses, os dois ficam pra frente. Que legal. E também tem esses tercinhos para carro, que chegou essa semana, ó, na loja. Modelinhos pra você colocar no retrovisor do seu carro. Tem esse também que o Eduardo tá mostrando, ó. Lindos modelinhos pra você pôr no seu carro. Lembrando que lá na Quiluz, a gente encontra velas, livros, CDs, DVDs, artigos de decoração, né? Isso mesmo. Às vezes, falar uma loja de espiritualidade, não tem. Lá tem, tem canecas. Quadros. É uma boa opção, inclusive, pra presentear a mamãe agora, chegando o dia dela. Isso mesmo. Gente, e lembrando que nós temos uma novidade bem legal, que é o seguinte. A promoção, ela vai ser prolongada. Eu tinha falado no programa, né, que ia ser até o final do mês de abril agora. Nós prolongamos, vamos fazer a promoção até o dia das mães. Então vai ser assim, 10% de desconto nos CDs, nas bíblias, nos livros e nas velas. E todo o restante da loja com 20% de desconto. Que bacana. Então, essa é a oportunidade que você tem de ir lá, ver um presente bem legal pra sua mãe ou pra um amigo, né? Pra sua namorada. Comprar com um precinho bem legal e a pessoa ainda vai gostar bastante. E tem, inclusive, vestuário, olha só. Isso mesmo. Tem as camisetas que são lindas, gente. Também entram na promoção de 20%. E lembrando também, gente, que nós estamos com o livro do Padre Reginaldo Manzotti. O novo livro que ele lançou, o Encontros. Também estamos com o CD e o DVD Alma Missionária. E as lindas camisetas, que também vamos começar a vender. Já tem lá na loja algumas amostras. Você pode estar passando lá, fazendo seu pedido, deixando seu tamanho direitinho. E nós vamos estar ligando pra você e entregando. As camisetas já são até pro encontro, né? Que vai ter dia 20 de novembro, que o Padre Reginaldo tá previsto em vir em Giparaná. Que legal. Tem o contato? Contato é o 3422-0084. E também temos o nosso WhatsApp, né? 9204-6669. E o 9301-4645. E a Queluz fica ali na Avenida Maringá, esquina com a T2. Queluz, um toque de espiritualidade e devoção. Obrigado, viu, minha linda? Espero-a novamente na terça-feira, tá? Geralmente na terça vocês não vêm. Tem que vir. Tem que fazer valer o contrato. Não é verdade? Por falar em contrato, coloca na tela aí o da Regina Dias. Vou me atrever em perguntar de novo, rapaz. Programa ao vivo é difícil. Já pensou se elas falam ou não? Mas vou perguntar. Não foi nada combinado. Olha, é diferente, não é? Antes de anunciar no SBT e depois de anunciar no SBT. Vocês sentiram alguma diferença? Aumentou lá as vendas pra vocês? Olha, o pessoal liga bastante, chega na loja. Às vezes eles não falam assim, eu vim na TV. Mas aí tá conversando com a mãe, a criança mesmo, ou com o namorado. Fala assim, ah, é aquela bíblia que eu vim lá no programa do Edivaldo. Aí acaba descobrindo, né? Isso aí. Vocês estavam assistindo? Aham. Ah, que legal. Ajuda sim, melhora com certeza. Eu acho que... Quero passar aqui pro Westerley agora. Sabe por quê? Porque às vezes a gente... Ah, Westerley. Porque às vezes a gente fala que, olha, ligue pra Regina Dias, vai dar um ânimo aí na sua empresa, chegando o dia das mães agora, é importante você, empresário, anunciar que você tem um bom produto. Às vezes você tem um bom produto, você tem um bom atendimento, você tem uma fachada legal e não vai gente na tua empresa porque às vezes as pessoas não sabem disso. A TV não, ela dá essa propulsão. Nosso sinal pega bem dentro de Paraná e vai além. pega em Médici, pega em Ouro Preto do Oeste, na zona rural então nem se fala. Westerley. Olá, tudo bem? Ô meu Deus, já pensou se ele deu uma resposta negativa? Não, de forma alguma, gente. Lá na Móveis Amazônia, você sentiu diferença depois de anunciar no SBT? Muita diferença, muita mesmo. Porque o negócio é falado, não adianta a gente ter o produto e ninguém conhecer. Então a gente tem uma promoção ótima. Anuncia a televisão, hoje é o programa Você Não Teve. Ela difunde, né? Nosso Deus, todo mundo ouve, todo mundo assiste, nem compartilha. Então você que tem desejo de colocar, às vezes mais o custo e tal, mas é um investimento muito bom. Claro. É muito bom, vai ter um retorno. Eu sempre falo o seguinte, Thaís, Westerley, a você comerciante que está nos assistindo. Tem comércio que enxerga o valor da propaganda como um gasto. Não. Mas se você analisar bem, olha só, vamos jogar aí uma faixa de um contrato de mil reais, só para pegar como base. Você vai investir mil reais, mas o que você vai ter de retorno na sua empresa, a visibilidade e tudo mais, e o giro aí nas suas vendas, vai pagar esses mil, ou seja, não sai do seu bolso. É o nível aí na sua empresa que aumentou. Vai pagar esses mil e ainda vai sobrar no caixa da sua empresa. Então é uma boa pedida. Nós estamos com pacotes comerciais voltados agora, pouco tempo, são poucos também, para o Dia das Mães. É só você ligar, 92156632. A Regina Dias vai te atender. 92156632. Thaís, Westerley, obrigado. Depois a gente paga o caixete. Brincando, gente, não foi nada combinado aqui. Eu vou para o intervalo comercial, no próximo bloco tem matérias importantes, inclusive falando sobre o dia D de vacinação aqui em Jiparaná, que parece que não vai acontecer. O país atravessa um momento de crise política, moral e econômica que tem afetado diretamente o emprego. Nesse Dia do Trabalhador, infelizmente, não temos o que comemorar. O desemprego já atinge mais de 10% da população e, entre os jovens, chega a quase 21%. É nossa obrigação criar um ambiente mais favorável à retomada do crescimento econômico, redução da taxa de juros, estabilidade social e, com isso, gerar mais emprego e renda. O ambiente político atual não oferece condições para a superação dos maiores desafios do Brasil. Por isso, diante dos crimes de responsabilidade da presidente, da imoralidade e da corrupção que afunda o país e do desgoverno, estamos buscando um novo caminho para um novo ambiente de diálogo e crescimento. Nesse Dia do Trabalhador, minhas homenagens a cada um que trabalha para fazermos juntos um país melhor, com emprego, renda, segurança, saúde e esperança para todos. Um abraço. Um amanhecer mais feliz, um entardecer delicioso, é com a panificadora e confeitaria Raios de Sol. Aquele pão quentinho da hora, o rocambole que dá água na boca, bolos que derretem de macios, é com a Raios de Sol. Sem esquecer do pão de queijo, dos biscoitos variados e dos salgados especiais. A Raios de Sol também atende a encomendas para festas e eventos corporativos e conta com a completa conveniência. Panificadora e confeitaria Raios de Sol, na Avenida Mato Grosso, próximo ao Redondo, no Parque São Pedro. Telefone 9213 2540. Aquele abraço a você de casa que escolheu a TV Alamanda para lhe fazer companhia, tanto ao vivo, no horário do almoço, quanto na reprise, logo cedinho, de 6 às 7 da manhã. E a você que nos assiste pelo celular, pelo seu computador, aquele abraço, muito obrigado, tá bom? Dê aquela compartilhada, dê aquela curtida, ajude a aumentar os acessos aqui nos nossos vídeos. Tem uma querida aqui, a Rayuma, que quer trabalhar como cuidadora de idosos. Ela tem experiência e referência. 9949 8069. 9949 8069. Agradecer alguns elogios aqui referente ao look que nós estamos usando hoje. Fico feliz. É emprestado, tá? Não é meu, não. Isso aqui é do Edivaldo. Essa semana o sapato é meu só. Essa semana eu não consegui pegar roupas muito corrido, aí eu fui e assaltei lá o guarda-roupa do Edivaldo. Méritos pra ele. A Vanessa tá precisando trabalhar, tem experiência com frigorífico, açougue, cerâmica, mas ela topa qualquer serviço. Telefone dela, 9236 4876. Já, já, vou trazer aqui ofertas de trabalho, tá bom? Mas primeiro vamos a essa informação, pra que neste sábado as pessoas não deem viagem perdida. Em muitos municípios do Brasil e afora vai acontecer o chamado dia D de vacinação contra o vírus da gripe H1N1. Mas não em todas as cidades. Tem cidade que não vai acontecer, como é o caso de Giparaná. Vamos acompanhar a matéria. Após três semanas de antecipação da campanha de vacinação contra o H1N1 em Giparaná, a Secretaria Municipal de Saúde, através do setor de epidemiologia, resolveram não realizar a campanha, chamada dia D, que aconteceria neste sábado, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, nas unidades básicas de saúde, onde se tem sala de vacinação. A chefe da Divisão de Controle Epidemiológico de Giparaná, Eliana Pereira, explicou os motivos da não realização da campanha. Isso, a gente não vai realizar o dia D, devido que nós antecipamos o início da campanha há três semanas, né? Então, nós atingimos já quase 20 mil doses vacinadas em Giparaná, fazendo apenas, faltando, né, no caso, três mil apenas para fechar o nosso ciclo de vacinação. Então, a gente não acredita necessário um dia D, até porque a vacina se estende até 20 de maio ainda. De acordo com informações repassadas pela chefe da Divisão de Controle de Epidemiologia, Eliana Pereira, somente neste mês de abril, até o final da semana passada, a divisão já havia contabilizado 25 casos de pessoas que foram atendidas em hospitais particulares e no hospital municipal, e que apresentaram sintomas similares ao da gripe H1N1. Mas, os casos só podem ser confirmados após o recebimento dos exames que foram enviados para fora do Estado, que é de aproximadamente 40 dias. Segundo Eliana Pereira, a situação em Giparaná já está bem tranquila. Isso, até semana passada a gente tinha 25 casos notificados, mas dentre eles temos alguns casos de outros municípios, né, que vêm para o hospital municipal para atendimento. A gente ainda está aguardando, né, esse término dos 40 dias, mas o Ministério decretou que até no máximo 40 dias saiam resultados da H1N1. A vacinação se estende até o dia 20 de maio nas unidades básicas de saúde, que têm um salas de vacinação. A vacina ainda é apenas para o grupo prioritário, que são as grávidas, crianças de 6 meses a 4 anos de idade, os idosos com mais de 65 anos, além das pessoas portadoras de comorbidades. Portanto, dado o recado, para que amanhã você não dê viagem perdida, tá bom? A não ser você que faz parte do grupo prioritário, espere a semana que vem, porque neste sábado não haverá postos abertos de vacinação, uma vez que... Ah, meu áudio está ok aí, produção? Uma vez que não terá o dia D na cidade, tá? E eu achei muito engraçado, até eu não sabia. Não sabia que obesos faziam parte do grupo prioritário, né? O Júnior de Matos esse dia chegou aqui bravo. Eu fui tomar a vacinação e não sei o quê, chegou lá, achei que ia conseguir dar um jeitinho brasileiro. Já ia estressar com ele, né? Porque ia falar que era errado um monte de coisa. Aí, daqui a pouco, a mulher vai e fala para ele, não, não, pode vir, pode vir, você faz parte do grupo prioritário. Ele abriu o olho e falou, é, por que não? Porque você é obeso. Eu não sabia que os obesos também integravam aí o grupo prioritário. São obesos, doenças cardíacas, algumas doenças infectocontagiosas, como HIV, diabetes. Tem outras doenças, desde que tenha a prescrição médica. Também crianças de seis meses de idade a menores de cinco anos, além de gestantes, pós-gestantes. Eu acho que é só. Eu acho que é só. Meu querido Westerley, é um prazer recebê-lo por aqui. Prazer, tudo meu. O que você trouxe de novidade lá da Móveis Amazônia hoje? Isso, a nossa novidade é a Senhora das Mães que estão chegando. E, claro, ela merece o melhor presente, ela merece o que é de melhor. E, claro, nós com o filho não merece pagar mais barato também, com condições de pagamentos imperdíveis. Tem um VTzinho aí da Móveis Amazônia que você vai conferir agora. Nesse Dia das Mães, eu já falei, o meu presente tem que ser da Móveis Amazônia. Aqui, eu ganho duas vezes mais. Fogão quatro bocas, doze vezes de trinta e cinco e noventa. E você ganha uma panela de pressão. Cama de madeira coração, doze vezes de cinquenta e oito e noventa. E você ganha dois travesteiros. Jogo de estofados três e dois lugares, doze vezes de setenta e quatro e noventa e nove. E ganha um ventilador. Móveis Amazônia. A Amazônia dentro do seu lar. Móveis Amazônia é a Amazônia dentro do seu lar, onde você compra muito mais pagando muito menos. Ontem eu mostrei pra vocês aquele armário com sete portas, lembra? Tudo em talhado, tudo em madeira, três anos de garantia. Ele continua ainda na promoção, tá bom? Dez parcelinhas de oitenta e nove e noventa. É isso mesmo, dez parcelas somente de oitenta e nove e noventa. Comprando ele, como a promoção é a mamãe ganha em dobro, você vai comprar pra mamãe esse armário e vai ganhar também um jogo de faqueiros. É isso mesmo, comprou o armário, você compra, você ganha também aí junto, pra você preencher a mamãe, um faqueiro. Tudo isso você encontra nas lojas móveis Amazônia, Amazônia dentro do seu lar. Dois endereços, Brasil T11 e T12 e também na Marachal Rondon, no bairro dois de abril. Entrega super rápida, montagem caprichada, um ótimo atendimento, nós garantimos pra você. E também você pode comprar toda a loja, dividido em até vinte e quatro vezes, pra começar a pagar somente em agosto. Móveis Amazônia, Eduardo, é a Amazônia dentro do seu lar, fazendo com muita qualidade pra você. Abraço a Vera, abraço ao Zé Newton, toda a equipe Móveis Amazônia, sempre acompanhando aqui o nosso programa. Edu, tô acompanhando o seu programa, que está maravilhoso a cada dia. Fico feliz pelo carinho. A minha mãe disse que você tá muito bonito. Manda um abraço pra nós aqui, ela é a Dona Angélica. Alô, Dona Angélica, fico contente, tá bom? A Erika, o Everton, o Stephanie, o Gabriel, o Letícia, todo mundo frente à telinha, ligado aqui no Você na TV. Eduardo, esses são dois vazamentos que estão em frente da creche Pedro Gonçalves, na T7 Riachuelo. Isso já há mais de seis meses. avisa a Caerde e a Gerge aí. É o Paulo do Riachuelo quem mandou a foto pra nós. Atenção, Cléderson Viana, presidente da Gerge. E também é o Clíndice Maciel, que agora dirige a Caerde aqui em Paraná. Esses dois pontos na região da T7, bem próximo à creche, estão vazando há mais de seis meses. A população já não sabe mais a quem recorrer. Então a gente cobra aqui providências, pelo amor de Deus. Edu, sou sua fã, Débora, manda um beijo pro meu namorado Diego Araújo. Débora e Diego Araújo, muita paixão, tá? Muito amor aí pra vocês. Vamos falar aqui agora com a minha querida Juliana, lá da loja AM3. Você vem toda bonita e vai se esconder aqui pra quê, menina? Vem pra cá, né? Pra mostrar o look de hoje. Hoje eu trouxe essas peças que estão na promoção de R$ 8,00 lá na loja. R$ 8,00? R$ 8,00. Tanto a blusa como a saia. Elas estão na promoção da etiqueta laranja. Toda a roupa que tiver com etiqueta laranja, elas estão com a promoção até mais de 70% de desconto. Que bacana. R$ 8,00? R$ 8,00 a blusa, R$ 8,00 a saia. Tem várias cores, tem vários modelos da blusa. Vamos a mais ofertas agora. Tá bom. Hoje eu trouxe, Eduardo, a camisetas que estão na promoção de R$ 15,00. Que vocês vão encontrar várias cores diferentes lá na loja. Tem também as calças. Essas estão o valor de quanto? Repete. De R$ 15,00 elas. De R$ 15,00 apenas. As malha boa, modelos variados. As estampas também. Aí tem essas calças que estão na promoção. De R$ 40,00 você vai encontrar ela por apenas R$ 32,00 na promoção lá na loja. De vários tamanhos. De vários tamanhos também. Aí tem essas regatinhas para crianças, para menino e para menina. Que de 6,12 você vai encontrar ela lá na loja por R$ 5,50. Apenas R$ 5,50. Apenas R$ 5,50. Tem também essas bermudinhas para menino. Tanto xadrez como jeans. Vocês vão encontrar elas na promoção de R$ 15,00 lá na loja. Lembrando que tem várias cores diferentes. Outras opções de tamanho. E tem essas regatas que estão na promoção de R$ 15,00. Vocês vão encontrar elas lá na loja. Tem tamanho P, médio e G. E tem essas sainhas que estão na promoção também de R$ 8,00. Tanto a sessão infantil como a sessão adulta. Vocês vão encontrar lá na loja. E tem uma promoção bacana aí em comemoração ao Dia das Mães. Que promoção é essa, Juliana? Está chegando o Dia das Mães. Para você que quer comprar o presente para a sua mãe, para presentear. Pode chegar lá na loja M3. Que vocês vão encontrar quase todas as mercadorias com etiqueta laranja. Laranja, onde vocês vão encontrar até mais de 70% de desconto. Tem um VT no ponto aí. Chama aí para nós. Vai lá. Chama? Você não é a menina mexanilda? Chama o VT. Vai lá. Roda o VT. A loja M3 tem tudo para a sua mamãe. Liquida tudo o Dia das Mães. Moda com desconto de liquidação. Bolsa feminina, vários modelos com 40% de desconto. Saia jeans R$ 39,90. Calça social R$ 29,90. Blusas com até 70% de desconto a partir de R$ 8,90. Vestidos, vários modelos da estação a partir de R$ 15,00. Calças jeans pela metade do preço a partir de R$ 39,90. Vendas no cartão em três vezes no preço à vista. Loja M3, arrebentando com preços baixos na etiqueta laranja. Avenida Brasil T4. Reforçando a promoção, várias roupas que estiverem lá com etiqueta laranja. São quase a metade do preço, é isso? Sim, até mais de 70% de desconto. Tá certo. Obrigado, Ju. Bom final de semana, tá bom? Obrigada. Abraço lá pra toda a sua família. Eduardo, me informa aí sobre algum concurso público. Calma, calma. Daqui a pouco nós temos uma informação aí sobre o concurso da Eletrobras. A Eloá Yasmin acompanhando o nosso programa. Fico contente. O Cowboy Antônio desejando um feliz aniversário pra Gabriela, que está comemorando mais um ano de vida neste sábado. Receba as felicitações, ô Gabi. O Shinaid do Circo, deixa eu ver o que mais. Tá acompanhando o programa aqui e ele quer trabalhar com máquina leve, né? Uma mini carregadeira. Ele tem experiência. O telefone dele é 99 08 80 09. 99 08 80 09. Produção, o que eu tenho na sequência? Me orienta. Matéria? Vamos lá, qual? A do SESC? O SESC está com o processo seletivo aberto para jovens menores de idade que queiram cursar nessa instituição o ensino médio. Muito bacana. Depois da matéria eu vou explicar o porquê que é bacana. Quem sabe você se inscrever e estudar e começar a estudar lá. Vamos ver. Seguem abertas até o dia 3 de maio. As inscrições para os jovens com idade entre 14 e 15 anos que queiram cursar o ensino médio nas escolas do SESC no Estado. Das mais de 100 vagas ofertadas em todo o Brasil, quatro foram destinadas para Rondônia. A gerente do SESC em Giparaná e o Sander Garcia destacou mais esta oportunidade em educação. A FECOMERCE, o SESC, esse ano, está fazendo a novidade que é doar quatro vagas ao Estado de Rondônia, sendo duas para menino e duas para meninas, né? Porque questão de vagas no Rio de Janeiro. Para se inscrever no processo seletivo, os interessados devem fazê-lo no site da entidade www.sesquescola.com.br Para confirmar a inscrição, é necessário que o candidato compareça com o responsável maior de idade a uma unidade do SESC, com cópias e originais dos documentos pessoais, comprovante de residência e declaração escolar. Olha, é o ensino médio que eles irão fazer em Rio de Janeiro, mas aqui ele faz a pré-inscrição, ele mesmo vai entrar, coloca na internet lá a ISEM, né, que é a escola do SESC de ensino médio, vai estar no início já a pré-inscrição, depois ele vem aqui conosco com toda a documentação, a gente vai confirmar essa inscrição dele. Em julho ele vai estar realizando a prova, depois a entrevista para quem passar na prova, e a gente manda essa relação toda para o Rio de Janeiro, onde depois eles mandam o resultado para nós, dizendo quem foi o aprovado. De acordo com o Wilson da Garcia, o SESC realiza este evento, e vários alunos aqui em Giparaná já foram e voltaram satisfeitos com a educação avançada, oferecida no SESC Escola. Sete alunos nossos, que já estão, tem gente estudando, tem a Elana, que foi agora em março, ela já está lá no Rio de Janeiro, nós temos alunos nossos aqui, que terminou o ensino médio, está trabalhando na escola da ESEM, outros já estão fazendo a faculdade em outros estados, aquilo que realmente eles querem fazer, e saem de lá com capacidade para isso, para passar na faculdade que eles realmente têm habilidade e queiram fazer. Tá certo, olha, o SESC lá do Rio de Janeiro é algo sensacional. Inclusive, alguns alunos aprendem robótica, mecânica, participam de vários, eu disse vários campeonatos, não apenas dentro do Brasil, como fora do país, representando a instituição, então vale a pena sim. Boa sorte a quem for se inscrever, maiores informações, é só procurar o SESC, que fica pertinho ali da Prefeitura de Giparaná. Olha só a surpresa que nós tivemos aqui no estúdio, produção, tem como mostrar? Não sei como que ela conseguiu entrar, porque aqui é tudo fechado, olha só, a natureza aqui prestigiando também, o trabalho aqui de toda a equipe do Você na TV. Deixa eu levar ela lá para fora, né? Porque aqui dentro, tadinha, ela vai morrer, não vai ter como ela se alimentar. Boboleta come o quê? Eu acho que ela come nécta de flores, não é? Alguma coisa nesse sentido. Cadê a bichinha? Daqui a pouco eu... Daqui a pouco eu levo ela lá para fora. Enquanto isso, enquanto eu vou lá e volto, a gente vai ficar acompanhando a propaganda da MedClínica. A você que precisar, exames e consultas diversos, eu disse diversos, por um valor bem pequeno, você vai encontrar lá. Olha, a gente sabe que nem sempre as condições financeiras são suficientes para cuidar da saúde como você merece. É por isso que cada dia mais pessoas estão procurando a MedClínica, que oferece preços populares para consultas, tanto com o clínico como para especialidades. A Sueli é a administradora aqui da MedClínica. Quais as especialidades oferecidas? Hoje a MedClínica oferece cardiologia, ortopedia, neurologia, otorrino, ginecologista, urologia, psicóloga, psiquiatria e dermatologia. Isso a preços populares. E isso a preços populares. E lembrando a você de casa que precisa fazer exames, aqui também a preços populares. Olha só, ultrassonografia, adensitometria óssea, eletrocardiograma e também espirometria. E uma novidade bem bacana, vale inclusive para gestantes, fazendo acompanhamento do seu bebê aqui na MedClínica, você ganha um CD com fotos 3D de cada uma das fases do seu pimpolho ou da sua pimpolha. MedClínica, na rua São João, bairro da Casa Preta, frente à Gastroclínica. Telefone 3423-6946. Um forte abraço aqui a todos da MedClínica. Falei que tem algumas empresas contratando, vamos aqui divulgar então. A distribuidora dos produtos Skin está contratando vendedores externos que tenham boa experiência, preferência no ramo de bebidas, atendimento ao cliente e ainda boa comunicação. Os interessados, deixar currículo na sede da empresa, que fica na BR364, perto do cruzamento da Aracaju, fica ao lado da Motor Norte. Não tem erro. Informações no 3422-1011. 3422-1011. Outras vagas aqui. O grupo empresa está contratando aqui na cidade de Paraná promotores de venda para o chip da Oi, para trabalhar com vendas externas e internas. Tem que ter disponibilidade de viagens. Paga-se salário comercial, vale alimentação, vale transporte, plano de saúde e plano odontológico. Você que ficou interessado, é só enviar o seu currículo para esse e-mail aqui. Olha, congela na tela, fica mais fácil para o pessoal em casa anotar. Quem estiver interessado em trabalhar como vendedores internos ou externos de chip da Oi, mandar um currículo para esse e-mail. adriana.silva.com.br Mais uma vez, adriana.silva.com.br Em cima no campo assunto, coloca assim, promotor de vendas de Paraná. Ela vai saber o que se trata. Mais vagas, olha só. Tem uma vaga dessa mesma empresa aí para a Rolim de Moura, como supervisor de vendas. Para essa vaga, o candidato tem que ter experiência voltada para a gestão de pessoas, experiência com supervisão de equipe, ter carro próprio, disponibilidade para viagens e ensino médio completo. Além do salário, o selecionado receberá aluguel do veículo, vale alimentação, plano de saúde e plano odontológico. Interessados para a contratação imediata, mandar o currículo no mesmo e-mail que eu mostrei ainda há pouco e escrito assim em cima, promotor de vendas de Paraná. Boa sorte aí, tomara que vocês consigam. Eduardo, adorei o bonequinho, parece com você. Até a orelha de abana. Até a orelha de abano, sem ofensas. Assiste o seu programa todo dia. Isso é porque eu não quis ofender, né? Obrigado aí, viu, Adalberto, acompanhando o programa. Manda um beijo para mim, Daniele, da BR364. Não perca o seu programa. Beijo para você, Dani. Não tem mais. Edu, manda um abraço para todos do União 2 que estão ligados no seu horário. A todos do União 2, cafezinho, toda essa grande região. Fico feliz pelo carinho, tá? A Eliane gosta muito de toda a programação do SBT. E ela fala assim, espero que passe logo o fim de semana para assisti-los vocês novamente na segunda-feira. Eita, aí sim, hein? Nem durmo aí direito depois desse elogio. A Vanessa Mariano também acompanhando a gente e muitas pessoas que eu vou ler ainda no programa de hoje. Eu vou para o intervalo. Na volta, a primeira matéria é sobre a reclamação de alunos e donos de autoescolas referente a um novo sistema que foi implantado no DETRAN e não funciona. E por causa disso, alunos estão de braços cruzados. Não conseguem dar continuidade para retirar a habilitação. Já eu volto. Um amanhecer mais feliz, um entardecer delicioso, é com a panificadora e confeitaria raios de sol. Aquele pão quentinho da hora, o rocambole que dá água na boca, bolos que derretem de macios, é com a raios de sol. Sem esquecer do pão de queijo, dos biscoitos variados e dos salgados especiais. A Raios de Sol também atende a encomendas para festas e eventos corporativos. E conta com a completa conveniência. Panificadora e confeitaria Raios de Sol, na Avenida Mato Grosso, próximo ao Redondo, no Parque São Pedro. Telefone 9213 2540. Alunos e donos de autoescolas já não sabem mais o que fazer. Porque foi implantado o novo sistema do DETRAN, que não funciona. E por causa disso, alguns alunos estão aí na iminência de não conseguir tirar a habilitação. Olha só o fato que você acompanha agora na reportagem do Célio Nery. As mais de 14 escolas de Giparaná e praticamente a de todo o estado, reclamam do novo sistema do DETRAN, que não está funcionando desde a última semana. Causando assim, transtornos e atrasos nas aulas dos novos condutores de veículos. Cláudio Góes, proprietário de autoescola em Giparaná, foi um destes reclamantes. Desde quarta-feira, a partir do meio-dia, o sistema, nós fomos orientados, não está dando aula, porque as aulas não poderiam ser validadas, porque a empresa que estava era a Interprende. E a Interprende venceu o contrato juntamente ao DETRAN. Então, o DETRAN de Rondônia conseguiu, com o estado aí, esse equipamento para estar implantando aqui no nosso estado de Rondônia. De acordo com a chefe de habilitação da SINETRAN de Giparaná, Vanessa Queiroz de Lima, o sistema vem sendo trocado e confirmou o problema que vem ocorrendo. Está acontecendo, pois assim, estamos migrando um novo sistema, né? Então, porém, ainda não está todas as autoescolas concluídas. Só falta duas autoescolas para concluir o procedimento. Então, estamos aguardando, lá de Porto Velho, a liberação para eles começarem a fazer a biometria. Porque só falta a biometria para estar funcionando normalmente. Em contato com o chefe de sistema do DETRAN na capital Porto Velho, Cláudio Góes confirmou a informação que o sistema deverá retornar a partir desta sexta-feira. Eles nos passaram que hoje eles acabaram de resolver essa situação. Eu creio que, como a Cássio ontem deu uma entrevista em rede estadual, disse que no máximo até sexta-feira. Eu estou, como é que diz, apostando que até sexta-feira o sistema volte nos dez municípios, normal, porque é o prazo máximo, porque nós não conseguimos ficar mais dias. O sistema é novo e ainda tem problemas de reconhecimentos do Windows, instalados nas máquinas dos donos de CFCs e também na própria CIRETRAN. Vanessa Queiroz garantiu que o sistema é viável e que irá funcionar tranquilamente, sem oferecer novos problemas. Até agora não está tendo nenhum problema, né? Em consequência dele estar sendo implantado. Porém, estamos migrando, então por isso está tendo um transtorno, porque ainda está faltando só a biometria mesmo. Bom, dada a informação lamentar, a gente não entende como que o DETRAN, que é o órgão que mais arrecada dentro de Rondônia, fornece esse serviço porcaria à população. A gente espera que seja solucionado realmente, apesar de que essa promessa aí não é culpa dos funcionários. É culpa do alto escalão, é culpa do sistema. Disseram que nesta sexta-feira o sistema já estaria funcionando. A nossa equipe acabou de chegar das ruas, o Célio veio de lado do CIRETRAN aqui de Paraná. A informação é de que ainda nesta sexta não voltou a funcionar. Lamentável, a gente tem que pagar imposto, DPVAT, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pra quê? Pra poder ficar vendido quando precisa? É complicado, viu? Vou falar também de Gazin, você que quer dar uma mobiliada na sua casa, estofado, eletrodoméstico, eletroeletrônico. Falou-se em tecnologia, primeiro dê uma passadinha na Gazin que lá vai ter tudo o que você precisar, viu? Além de consórcios diversos. Quem é que não quer, nas próximas férias, sair do estado de Rondônia? Às vezes conhecer o mar. Tem gente que não teve oportunidade ainda na vida de conhecer o mar. Gente, é uma coisa linda. Dá vontade de, quando você conhece, abandonar tudo pra trás e morar numa cabaninha de frente pro mar. É algo, assim, arrebatador. É possível. É muito caro, Eduardo, não é. Você vai até a Gazin, faz o consórcio, vai pagando de pouquinho em pouquinho. Quando você vê, já foi contemplado, ou dá um lance, viaja, tira as férias, tem a possibilidade de comprar um carro zero quilômetro, a sua casa, fazer uma cirurgia plástica, fazer uma correçãozinha, alguma parte do seu corpo que você não goste. Tudo isso é com a Gazin, tá? Tem várias aqui na cidade. No primeiro distrito, bairro 2 de Abril, segundo distrito, Brasil T2, tem outra na Brasil T4, mais uma na T6, entre Brasil e Manoel Franco, e a loja de descontos na BR364, saída para Presidente Médicos. No cartão, no carnê, é a Gazin sempre fazendo o melhor pra você. Chama a Residencial Milão conosco também, sempre ajudando a gente estar aqui nessa parceria gostosa com você. Vamos lá. Atenção, Giparaná, o Residencial Milão chega em mais uma fase de vendas. Obras 100% concluídas para você morar em um dos melhores loteamentos de Giparaná. Água, luz, asfalto e ótima localização. Reserve já seu lote por apenas R$ 196,00. Lotes regularizados, liberados para financiamento e construção. Sem consulta ao SPC e Serasa. Residencial Milão, na estrada do quilômetro 5, próximo do Anel Viário. Plantão de vendas no local. Abraço, equipe Milão. Tem uma querida aqui que ela faz consertos de calçado, costura, coloca látex, taco, engraxa, pinta, encalçados e bolsas. Trabalha no Duque de Caxias. O telefone dela é 93726119. Edu, manda um beijo para o Careca. Vou mandar um abraço. Está de bom tamanho, tá bom, Careca? Receba o abraço aí. Aqui a Sandra tem uma microempresa de prestação de serviço, limpeza e manutenção de ar-condicionado, limpeza doméstica, montagem de imóveis. Dá uma força aí. SOS lá. Vou dar uma força para você crescer bastante, minha querida Sandra. Aí depois você vem e investe em nós aqui também, tá bom? 9231-3094. 9321-3094. 9321-3094. Eduardo, quando morre alguém suspeita da gripe H1N1, todos que conviveram com essa pessoa precisam se vacinar? Pois eu estou com medo, aconteceu com o meu vizinho. Qual é o procedimento determinado pelo Ministério da Saúde? Todas as pessoas que tiveram contato próximo com a pessoa que morre com a suspeita, porque o exame demora um mês para chegar para ter a confirmação, passam por uma espécie de quarentena, para saber se vai surgir os sintomas e aquela coisa toda. E nos primeiros sinais já é medicado também com o Tamiflu, que é o principal medicamento para conter a ação aí desse vírus no organismo. Dada a informação, se alguém teve contato com alguém muito próximo que está com a suspeita de ter tido a doença, procurar a unidade básica de saúde, tá? Técnicos já começaram a trabalhar para a construção da nova ponte sobre o rio Urupá. Vamos às informações. Construída na década de 90, a ponte do rio Urupá na rodovia Pastor Severo Antônio de Araújo e que dá acesso ao distrito de Nova Londrina. Já está com os dias contados, pois o projeto para a construção de uma nova ponte, que será feita ao lado da atual, ficou pronta esta semana. A informação é do vereador Nilton César Rios, presidente da Câmara Municipal. Na verdade, a Câmara, há dois anos atrás, o governador esteve conosco e fez o compromisso com todos os vereadores de realizar ali uma nova ponte ou a duplicação daquela ponte, por ser estreita. Eu estive com o governador mês passado, ele relatou que o projeto para fins de ser licitado estava quase pronto. E encaminhou a equipe técnica de Paraná para fazer o levantamento de tamanho, de infraestrutura, de largura, para ser concluído esse projeto e ser licitado essa nova ponte para o município de Paraná, ligando de Paraná à Nova Londrina. A ponte será construída com recursos que serão disponibilizados pelo governo do Estado. O montante é de 6 milhões e 600 mil. Nilton César confirmou que durante esta semana esteve uma equipe da capital Porto Velho trabalhando nas medições. O governador comunicou conosco, comunicou que vinha essa equipe técnica, tomei conhecimento que já esteve em Giparaná, essa equipe técnica, esteve em loco no local e fez o levantamento para concluir o projeto, para ser licitado e ser feito ali essa duplicação ou uma nova ponte que vai beneficiar tanto a nossa cidade como o Distrito de Nova Londrina, vai beneficiar as faculdades que se encontram ali presentes, condomínios que se encontram ali presentes e moradores também. Nilton César não confirmou a informação de que algumas famílias seriam desapropriadas do local para a construção da ponte. É, está sendo discutido também essa equipe técnica que esteve no local, né? Eu acredito que não vai precisar de fazer esse desapropriamento, mas que vai definir certo mesmo a equipe técnica na finalidade do projeto para ser licitado posteriormente. A construção de uma nova ponte é uma antiga reivindicação da população que utiliza a R.O.135, que liga G. Paraná ao Distrito de Nova Londrina e a BR-429. Bom, o que a gente espera é que essa obra, o governo do estado, comece e termine, porque o que tem de obra anunciada por parte do governo do estado aqui na nossa cidade, que virou um elefante branco, nós podemos citar aqui, se for o exemplo, se for o caso, é o Anel Viário. Segundo informações, nós mostramos inclusive na programação, as obras foram reiniciadas essa semana, vamos ver se termina. Mas tem aí paralisado os 50 quilômetros de asfalto, que já se fala há anos e até agora nada de conclusão. Nós temos a UPA, que sequer foi licitada, o SAMU nem se fala, porque só vem se a UPA estiver concluída. Nós temos o Beira Rio Cultural, que está jogado às moscas, servindo de recanto para usuários de drogas. Então, por parte do governo do estado, eu só vou agradecer, realmente acreditar quando as obras começarem e terminarem. Porque está o negócio de que a obra começa no mandato, aí dá uma continuidade na reeleição. Estranho isso, né? Muito estranho. A gente tem que começar a prestar mais atenção nessas coisas, viu gente? Vamos agora dar um pulinho com os amigos da MM. Em tempos de crise, uma profissão que não tem momento ruim é a área da beleza. Para você que está pretendendo entrar nesse ramo, preste atenção nesse comercial e para você também que já trabalha e quer se especializar. Você sabia que em períodos de crise, a profissão que mais cresce é a da área da beleza? Está comprovado. Os cursos MM investem em você, trazendo o que é de mais moderno e inovador em cursos de cabeleireiro e estética. Saia do passado. Cursos MM. Matrículas abertas. Cursos de cabeleireiro básico, completos e avançados. Garanta já sua vaga no melhor curso de cabeleireiro e estética da região. Cursos MM, na Avenida Maringá, entre T10 e T11. Fone 3424-8040. Congela aí na tela. Isso. 3424-8040-9291-1507. Para quem quer começar a trabalhar com beleza e estética ou ainda para quem já está na área e quer se aperfeiçoar, tá bom? Abraço, amigos da MM. Um abraço também para a Ju e para o Enzo vendo o nosso programa. Para a Angélica Santos, a Edilane Cristina e toda a família sempre ligadinho aqui. A Malu, obrigado pelo carinho. A Pequena Santos e a sobrinha Nicole também antenadas conosco. A Rani, a Giovana, a Elisa e a Anísia. Aquele abraço. Foi enviado para nós aqui também essas fotos pelo Lúcio de como está a situação da rua dele, a rua Francisco Pereira, que fica na T25, o bairro Jorge Teixeira. Pedindo aqui das autoridades que passem por lá para ver o que pode ser feito. Segundo ele, é muito complicado, principalmente quando chove. Obrigado, viu, Lúcio? Está feito aqui o registro. Esperar que a Secretaria de Obras atenda o seu pedido e a nossa solicitação. Eu vou para o intervalo comercial. É rápido. Na sequência, tem mais informação, inclusive, sobre o concurso público da Eletrobras. Seu melhor amigo precisa de cuidado. A Clínica Veterinária Casa Vete oferece o melhor para seu amiguinho. Atendimento emergencial, consulta, internação infecto contagioso, cirurgias, ortopedia e castração de felinos e caninos. E ainda exames complementares, hemograma, ultrassonografia, radiologia, acompanhamento gestacional. Oferecemos Taxi Dog 3423-5170. Emergência 9208-5205. Casa Vete. Fica localizado na Avenida JK, bairro Casa Preta. Vamos à nossa próxima informação. O concurso público da Eletrobras havia encerrado as inscrições na última semana. Mas a organizadora mudou de ideia e decidiu prorrogar. Até quando vai? Vamos acompanhar na informação. A Centrais Elétrica de Rondônia S.A. Serão, empresa controlada pela Eletrobras, prorrogou as inscrições do concurso público para o dia 19 de maio de 2016. Datas do programa foram alteradas e novos cargos serão oferecidos. Todas as correções podem ser conferidas nos documentos de retificação disponíveis em nosso site www.exatospr.com.br. As oportunidades são para profissionais de níveis fundamental, médio e superior das funções de Engenharia Elétrica 3 vagas. Engenharia Civil, uma vaga. Engenharia de Segurança do Trabalho, uma vaga. Direito, uma vaga. Comunicação Social, Ciências Contábeis, Arquivista, uma vaga. Serviço Social, Administração, Analista de Sistema, uma vaga. Economia, uma vaga. Técnico em Eletrotécnica, três vagas. Técnicos em Telecomunicações, uma vaga. Suporte Administrativos, três vagas. Eletricista, Motorista, quarenta e cinco vagas. Técnico em Segurança do Trabalho e Eletricista Auxiliar, quarenta e cinco vagas. Foram corrigidos também os valores das remunerações, que agora variam de R$ 1.300 a R$ 7.600, em jornadas semanais de até quarenta horas. As inscrições são feitas no site www.exatospr.com.br e a taxa varia de R$ 40 a R$ 70. E por hoje é só. A todos vocês que nos acompanham, fica aqui o nosso abraço. Se divirtam com responsabilidade nesse final de semana. Para quem nos assiste na reprise na segunda-feira, uma semana com tudo para todos vocês. A gente se encontra no próximo programa. Abraço! Música 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 Legenda Adriana Zanotto